Encaminhei essa mesa, não foi lido, e também aos meus pares, que na verdade eu hoje me retiro do bloco parlamentar a qual eu fazia parte. Na verdade, integrei esse bloco com muita honra, não tenho nada a dizer a respeito disso. Somente gostaria de comunicar a todos aqueles que sabiam que eu fazia parte do bloco parlamentar que hoje sou um vereador independente. Então a partir de hoje, todos os meus atos, os meus erros, os meus acertos, é de mim ter a responsabilidade. Eu gostaria também de dizer o seguinte, que esse vereador, muitas vezes ele vem criticado porque ele faz oposição à prefeita, mas na verdade eu não faço oposição à prefeita. Eu já disse à prefeita, não tenho que repetir a ninguém, quando ela estiver correta, terá o meu apoio. E quando eu detectar algum erro na prefeitura que possa vir a prejudicá-lo, eu serei o primeiro a denunciar. E também gostaria de dizer aqui o seguinte, que em cinco meses que eu sou vereador, para que as pessoas não pensem que eu só critico, eu já visitei algumas secretarias das quais eu gostaria aqui de passar. Eu já estive na CETESB brigando pelo lixo de Jutiba, onde havia uma multa que era diária. Eu estive na Secretaria de Cultura brigando com o secretário para que nós tivéssemos aqui um técnico do CART, que hoje já se encontra em Jutiba. Nós brigamos pelo Viva Leite porque havia problemas nesse programa. Eu consegui estar aqui um ofício que chegará a esse município por esses dias, uma ponte metálica que foi encaminhada, inclusive, um ofício da prefeita junto ao meu, para as marregas, que será naquela ponte de madeira próximo ao arquígio. Também conseguimos aqui, na Secretaria de Gestão, a unidade do Poupa TECO móvel, que será agora no mês que vem. Conseguimos também dobrar a capacidade do acesso a São Paulo. Eu gostaria também de dizer que estive na Secretaria de Envolvimento e consegui. Uma promessa está aqui, a resposta é que será instalada em Jutiba e TEC, ou seja, um curso aqui em Jutiba. Também estive na Assembleia Legislativa conversando com o deputado Coronel Ferrarini a respeito da segurança, no qual também colocará aqui em Jutiba um projeto contra o combate a drogas e álcool em Jutiba. Estive também com alguns empresários, nos quais conseguimos a doação de computador para a festa de 1º de maio do trabalhador. Também consegui essa semana a doação de votos sanitários para a escola de Jucazinho, porque as crianças não têm votos sanitários pequenos. Nós conseguimos aqui também essa doação, que será entregue amanhã à escola de Jucazinho. Então, eu gostaria de dizer que esse vereador não só critica, esse vereador também trabalha. Eu gostaria também de dizer o seguinte, que realmente eu fui eleito com muito pouco voto. Foi pouco. Foi uma campanha pequena, humilde. E, como dizem por aí, eu entrei na raba do tacho. Mas, na verdade, aqui nós somos todos iguais. Aqui ninguém pode mais, ninguém pode menos. Na hora de votar, o voto é igual. E eu também gostaria de dizer o seguinte, para aqueles que não entendem como esse vereador chegou, eu gostaria de dizer que eu sou ungido de Deus. Eu gostaria de dizer que eu tenho intimidade com Deus. Eu gostaria de dizer o seguinte, que eu tenho promessa de Deus na minha vida, que quem lhe coloquei foi ele. Eu gostaria também de dizer que quem dá a última palavra na minha vida é Deus. Não é homem, não é mulher, não é advogado, não é justiça. É Deus. Eu também gostaria de dizer o seguinte, que calunhas, difamações, fobocas, de padarias, de bares e açougues, não me atingem. Eu gostaria de dizer também, que quem vai derrubar esse vereador desta casa de lei, será Deus. Porque é ele que dá a última palavra. E eu gostaria de terminar o seguinte, dizendo o seguinte, vou trabalhar, vou fiscalizar, vou fazer o meu papel como vereador. E se algum entende que é circo, que pense. Porque para mim é trabalho, obrigação e respeito ao ponto de outubro. Muito obrigado. Obrigado.